Música 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 Estes são dias de exercia Os ossos voltaram a viver Estes são dias de Davi Perdendo o tempo de louvor Música E nós somos trabalhadores Música Ele vem E ando com o sol Quando o sol nos luta Atrometo o nosso E grande Coral Dando uma canção Sendo o que já tem A salvação É que ele vem E ando com o sol Quando o sol nos luta Atrometo o nosso E grande Coral Dando uma canção Sendo o que já tem A salvação Música Não há Deus como Jeová 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 Ele vem E ando com o sol Quando o sol nos luta Atrometo o nosso E grande Coral Dando uma canção Sendo o que já tem A salvação A salvação Ele vem E ando com o sol Quando o sol nos luta Atrometo o nosso E grande Coral Dando uma canção Sendo o que já tem A salvação Ele vem E ando com o sol Quando o sol nos luta Atrometo o nosso Grande Coral Dando uma canção Sendo o que já tem A salvação Grande Coral Dando uma canção Sendo o que já tem A salvação A salvação Música 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 Obrigado.